Sonhar que está pelado em público é uma mensagem do inconsciente alertando que é preciso ter cuidados com o futuro. De um modo geral, também, pode significar que uma fase difícil vai ser superada em breve na sua vida. No entanto, é importante analisar as palavras. O medo e a vergonha do que os outros podem pensar após descobrir esse segredo faz com que você haja de uma forma não convencional. Seja você. Não fique se privando por medo dos outros. Sonhar com um conhecido pelado em público. Fique alerta às pessoas que estão ao seu redor. Não confie demais nas pessoas. Pense duas vezes antes para confiar nas pessoas. Sonhar que está pelado no trabalho. Esse tipo de sonho simboliza que você não está preparado para embarcar em um novo projeto ou não está se planejando e se organizando bem no trabalho. Interpretação dos sonhos agradece. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Vou ficando por aqui. Até mais.